A jornalista e tradutora espanhola Pilar del Rio, viúva do escritor português José Saramago, foi declarada visitante ilustre de Montevideo. Durante o ato, Pilar recebeu uma distinção que representa a porta da antiga cidade de Montevideo. A esposa do único romancista ganhador do prêmio Nobel em língua portuguesa se mostrou emocionada e disse que a homenagem serve para lembrar a figura de Saramago. Se não fosse por José Saramago, não estaríamos aqui reunidos, disse Pilar. Pilar del Rio está em Montevideo para participar da estreia do filme José e Pilar, um documentário produzido por Fernando Meirelles e dirigido pelo português Miguel Gonçalves, que retrata os últimos anos da relação de Saramago com Pilar.